Para a gente começar a entender o que é consultoria, é a gente prestar atenção no próprio nome, o que o nome nos diz. Se você busca hoje em dia, por exemplo, no dicionário, a palavra consultoria, você encontra a definição de ação ou efeito de dar consulta, conselho. Se a gente traz isso para um lado um pouco mais profissional, é ação ou efeito de dar aconselhamentos, pareceres sobre alguma especialidade, matéria ou especialidade. Então, é disso efetivamente que a consultoria se trata e isso tem reverberações muito importantes no entendimento do que é consultoria e do que é projeto. Porque as duas principais diferenças do meu ponto de vista são escopo e tempo. Então, a consultoria, como eu já disse, é o processo que se restringe a aconselhamentos, soluções, orientações e transmitir um conhecimento prático para o cliente. Porque quando o cliente busca uma consultoria, ele quer soluções rápidas, ele quer um atendimento mais rápido do que a gente teria no projeto. Então, está aí a primeira diferença. A consultoria é um processo mais dinâmico, mais rápido, enquanto o projeto tem etapas a serem cumpridas para que a gente chegue a um resultado final adequado. Já a questão do escopo, também. A gente precisa dar soluções mais rápidas, mais pertinentes àquele problema pontual do cliente, o que já não acontece tanto no projeto. Porque o projeto passa pelo entendimento das necessidades do cliente, passa por uma verificação das características, mas isso de uma maneira muito mais aprofundada. Você realmente cumpre ali o estudo preliminar, o briefing, o projeto executivo, o anteprojeto, para que você consiga dar efetivamente uma resposta para o seu cliente. E a diferença também entre projeto e consultoria está no resultado final. O resultado final de uma consultoria é um ambiente rapidamente adequado, onde você entrega um relatório, onde você entrega alguns desenhos pontuais. Já no projeto, você tem um caderno executivo imenso ali, totalmente detalhado, que você entrega para o cliente.